A principal avenida do setor solar Buganville, em Goiânia, está tomada por uma grande erosão e até as maniras e terras colocadas pela prefeitura para sinalizar o local já foram parar no buraco. Os moradores reclamam desse descaso e também dos riscos de acidentes. Melanie Bessa foi lá conferir tudo de perto para você. Eu gostaria que o Jornal do Meio Dia viesse mostrar uma cratera que temos aqui no Solar Buganville. O Jornal do Meio Dia está na avenida Elia Alves Forte, ou pelo menos no que restou dela. Uma das pistas que liga os setores solar Buganville e Centerville está desaparecendo. A erosão já levou quase tudo. Asfalto, muro, calçada. Olha que a gente cabe a gente cair aí, né? A gente ir passando, essa barreira quebrar. Perigoso? Perigoso mesmo. Não tem explicação, porque isso aqui já tem que ter, é feito, né? Eu estou pensando assim, só vai fazer na hora que cair um carro aí dentro. O problema não surgiu da noite para o dia. E a falta de ação do poder público contribui para o agravamento. Está muito precário. Muito tempo, esses dias um carro capotou bem aqui, bateu nessa manilha, caiu ali, era noite. E vários acidentes já bateram o cara de bicicleta, uma pessoa de moto. E sempre está acontecendo nada. E cadê o nosso voto? Aonde foi parar? O risco existe. A via é muito movimentada. Caminhões pesados, motos, carros, todos se espremem para trafegar nesse pedacinho de pista. Pedestres que deveriam andar na calçada têm duas opções. Ou dividem espaço com os veículos, ou se equilibram em um meio-fio improvisado. Funcionários da Secretaria Municipal de Obras estiveram no local e constataram a gravidade da situação. Começaram a chegar caminhões carregados de terra, concreto, manilhas. Aí o povo pensou, agora a solução apareceu. Que nada, minha gente. Tudo isso foi usado apenas para sinalizar a via. E muito mal, diga-se de passagem, viu? A primeira leva de manilhas foi parar lá dentro do córrego. Agora eu pergunto, a situação da forma que está, você tem alguma dúvida? Se a Prefeitura de Goiânia não tomar uma providência, tudo isso daqui também vai ser engolido pela erosão. E olha só, não é praga. É uma constatação lógica. Se não tomar providência aqui, vai ter morte, vai ter acidente aqui, piores do que já está tendo. Cair um caminhão aqui, ter vítimas fatais, entendeu? Olha, esse alerta realmente é muito importante. Nós fomos atrás da Secretaria Municipal de Obras de Goiânia e informou que está sendo feita, olha só, está sendo feita a colocação de material para a contenção da erosão na Avenida Elia Alves Forte, no setor Buganvilha. Agora, veja essa imagem que nós mostramos aí. As pessoas estão realmente dividindo pequeno espaço com os carros e é muito perigoso. Naquela imagem que nós mostramos, uma senhora carregando uma criança, dividindo ali, quase sendo atropelada por um veículo. E olha só, segundo a Secretaria, as obras de recuperação do bueiro danificado que causou a erosão vão começar na semana que vem. A previsão é de conclusão do trabalho dentro de 30 dias. É esse risco aí que a gente está alertando, que há muito tempo vem acontecendo, veja só, que perigo. Já se foi metade da pista, né? Exatamente. Se a promessa foi feita, né, Luciano, a gente acredita que sim que ela vai ser cumprida. Então, é bom os moradores anotarem lá. Semana que vem, as obras devem começar segundo informações da Secretaria de Obras. Então, vamos lá.